gente eu estou muito feliz muito feliz gente eu quero pedir muito obrigado muito obrigado a todos vocês que estão aqui me assistindo para você ainda que não é inscrito no canal por favor se gostar se inscreva deixa seu like tá e faz o seu comentário sim gente chegamos a 3.000 3.000 pouquinho né já passou já temos estamos mais ou menos com os 3.000 3.100 inscritos mais ou menos e eu tô muito feliz que sim gente chegamos a nossa meta de 3.000 eu quero se deus quiser até o final do ano chegar em 5 mil ou talvez 10 mil né se for na vontade de deus né então eu quero muito mais gostamos muito agradecer a todos vocês que estão aqui que sempre comentam que sempre estão aqui comigo que deixa o like de vocês e que muitas das vezes também compartilha os meus vídeos tá bom eu fico muito 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 feliz e muito agradecida ai Patrícia mas são 3.000 mas são 3.000 pessoas são 3.000 que foram ali no se inscrever se apertou porque gostou de algum conteúdo que eu fiz se identificou comigo de alguma forma de algum jeito tá eu tô muito 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 mega feliz isso gente eu tô muito feliz tá obrigado tudo bem que nem todos vocês que estão aqui no meu canal nem todos vocês comentam nem todos vocês assistem porque eu tenho um baixa de retenção de visualizações mas em todos os canais grande também né se você for parar para ver tem canais que tem milhões e milhões e nem milhões e milhões de pessoas assistem tem canais que tem 100 200 mil e nem 100 e 200 mil estão ali assistindo nas visualizações né porque acontece isso não sei não mas eu sei que acontece então é isso gente eu tô muito muito feliz tá eu quero muito crescer aqui se deus quisesse nos permitir eu vou crescer junto com a ajuda de vocês então eu só vim fazer esse vídeozinho bem rápido mesmo só poder agradecer que é muita das vezes a gente joga um vídeo no youtube fica pedindo a deus para que né que o youtube espalhe e sai espalhando para esse mundo todo para que possa vir mais pessoas que possa que possa vim mais pessoas para poder vim tá aqui sempre com a gente né porque o que a gente faz é isso né a gente grava tem um trabalho de editar tem um trabalho de gravar e a gente fica na expectativa de sim que que vem a outras pessoas nos assistir que vem outras pessoas tá com aqui com a gente e a gente conseguir fazer isso do nosso trabalho e talvez sim nosso sustento sim como tem muitas pessoas que se sustentam pelos vídeos do youtube então essa é o esse é o meu propósito de fazer isso aqui como o meu trabalho já faço há um tempo mas infelizmente eu ainda não recebo graças a deus fui monetizado há pouco tempo novamente também tem um vídeo falando sobre essa esse problema de monetização que eu já fui monetizado e depois apareceu monetizada agora sou monetizada de novo mas é isso então eu tô muito 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 feliz muito feliz mesmo tá eu vim agradecer todos vocês que estão aqui juntinho comigo tá estão sempre comentando poderia fazer uma lista mas eu não fiz uma lista de pessoas que estão aqui sempre certinho comigo mas uma outra hora eu vou vim pedir obrigado e vou falar o nomezinho de todos vocês que estão sempre comigo tá bem indicar também o canais de vocês o canais de vocês eu vou fazer um vídeo com indicação para que as pessoas me assistam e posso assistir vocês se gostar do conteúdo de vocês e talvez ficar no canalzinho de vocês tá mas é com muita felicidade que eu venho pedir muito mesmo obrigado gente muito obrigado a todos vocês tá um beijoäl aqui tá um beijo um beijo um beijo um beijo da PF estar no amor de um teclаровado um beijo um beijo num beijo produto agora pra que um beijo oBS says unquote bom até o sonozinho hoje tudo bem prazer o seu estudo você vai tá me dando muito muito mesmo tá bom então isso gente muito obrigado Fica com Deus E até o próximo vídeo, gente Tchau